Tá cansado de ver sempre as mesmas ideias de negócio em todo vídeo que você vê, né? Esse vídeo vai trazer 6 ideias de negócio que eu não vi em outros vídeos que eu pesquisei. E aí, colega do empreendedorismo, Cris Bazando, OH Educação, aqui trazendo mais ideias de negócio pra você fazer uma renda extra. Quem conhece o canal já sabe que a gente não vende curso de nada por aqui. E já chega clicando no like porque sabe que o conteúdo é bom. Muitas pessoas ficam muito tempo pesquisando ideias de negócio e sempre veem a mesma coisa em todos os vídeos. Então, fiz uma boa pesquisa e encontrei uma lista imensa de oportunidades de renda extra que ninguém fala. Tá todo mundo focado em marketing digital, afiliado e se esquecem de negócios comuns e ainda mais fáceis do que marketing digital. O primeiro da lista é cerimonialista. Imagina o tanto de gente que ia se casar em 2020 e 2021 e acabou sendo impedido. Eu me casei em outubro de 2019, 3 meses antes de toda essa loucura. E de lá pra cá, tudo mudou nessa área, né? Casamento com quantidade de pessoa limitada, festas pequenas, menores investimentos em buffet, decoração, salão. Contudo, imagina agora a quantidade de gente que vai resolver se casar daqui pra frente. Pode ser que a cultura do casamento mude um pouco e seja mais rápido e barato do que se programar durante um ou dois anos porque as pessoas entenderam que dá pra fazer pequenas festas com poucas pessoas. Isso poderá dar mais oportunidade pras pessoas com menos grana fazerem alguma coisa. Uma coisa não mudou. O organizador do evento. Simplesmente é insano você querer organizar a sua festa sozinho. Mesmo porque você tem que se preparar pra sua festa. E alguém tem que cuidar dos problemas que vão aparecendo durante o evento e pouquinho antes de começar o evento. Não é simples, não. Acredito que vai aumentar muito a demanda por profissionais de eventos. E você pode ser MEI como agente matrimonial independente. Comece a entender esse mercado agora, enquanto tudo tá fechado. Aprenda um pouco sobre as planilhas, sobre as organizações de eventos, pra você estar mais preparado quando for o momento de começar. Criador de abelha sem ferrão. Esse é um tipo de negócio que demora pelo menos um ano pra começar a dar resultado e já digo logo de cara. Contudo, tudo que é mais difícil é mais lucrativo. Às vezes. Fiz algumas pesquisas e entendi que o mel de abelhas tradicionais com ferrão é vendido em torno de 30 reais por litro pelo produtor. Enquanto o litro de mel de abelha sem ferrão chega a valer 120 reais. Isso porque as abelhas são pequenininhas e demoram mais pra fazer um litro de mel. Uma colmeia bem saudável rende de 8 a 10 litros de mel por ano. Se você vender a 100 reais por litro e tiver umas 3 colmeias, dá pra fazer em torno de 300 reais por mês depois da primeira coleta. E além do mel, você pode vender própolis, geléia real também. Até essa atividade tem MEI como apicultor independente. Por ser uma espécie urbana, as abelhas sem ferrão podem ser criadas em casa tranquilamente. Sem atrapalhar a vida dos vizinhos e tal. Mas se for querer fazer disso um negócio de verdade, vai precisar morar em um lugar um pouco mais de espaço. Calheiro. Em outros vídeos eu já trouxe diversos tipos de prestação de serviço nessa área de construção e tal. Mas o ofício de calheiro é a primeira vez. Assim como pedreiro, encanador, eletricista, o calheiro é um tipo de serviço que quem é profissional só pega trabalhos maiores que rendem um pouco mais. E é aqui que mora a oportunidade de fazer um extra bem interessante e não é apenas em casas não. Tem condomínio e prédio que precisam de serviços pequenos e a galera não pega porque dá pouco dinheiro e não compensa. Pra você compensa, já que você tá procurando uma renda extra pra complementar a grande casa, né? É muito importante lembrar também que a demanda aumenta sempre nos períodos de início de chuva. Que é quando as pessoas notam que a calha tá com problema, tá entupida e tal. Prepare-se até lá. E o meio pra isso é calheiro independente. E você contribui com a previdência social e fica tranquilo. É preciso ter cuidado nessa profissão. Geralmente, trabalha em altura. Sendo nos períodos de chuva, isso significa que o telhado estará escorregadio. Então, fique esperto. Churrasqueiro em domicílio. Eu já falei de venda de espetinho aqui no canal diversas vezes. Mas essa de churrasqueiro em domicílio é a primeira vez. E eu tô tirando com base um grande amigo que presta esse tipo de serviço e tá se virando muito bem nessa área. Por isso, acredito que seja uma boa alternativa de renda. Você oferece seus serviços nos finais de semana. Mas não pense que é simples, não. Pra um bom churrasco, é preciso ter conhecimento de temperatura de fogo, da carne e tal. E também um pouco de criatividade pra servir uns pratos diferenciados aí pra galera. Nesse caso, o custo todo é por conta do contratante. Você precisa garantir os equipamentos, é claro. E se o contratante não tiver a churrasqueira, você vai ter que levar a sua e todo o resto das tranqueiras que você precisa lá pra trabalhar. Pode ser meio tranquilo como churrasqueiro em domicílio independente. Além disso, você tem a alternativa de vender pratos com base no churrasco por delivery. As churrascarias me decepcionaram nesse ponto. É uma oportunidade. Venda de relógio. Resolvi trazer esse mercado porque é algo que percebo que tem demanda, mas a oferta não tá como deveria. Vale lembrar que grandes nomes do empreendedorismo começaram assim. Fizeram uma grana e começaram negócios que cresceram em outras áreas. E eu não quero dizer que você também vai ter um negócio bilionário porque tá começando com relógio. Mas sim, que é possível fazer uma renda interessante pra complementar os seus ganhos. Cuidado com o mercado paralelo de vender produto falsificado. Isso não é legal nem do ponto de vista judicial nem do ponto de vista jurídico, visto que vender produto pirata até configura crime. Prefira até marcas um pouco mais desconhecidas, mas de qualidade. Elas existem no mercado. Você precisa pesquisar e oferecer como alternativa de baixo custo pros seus clientes. Não caia na tentação do primeira linha. Seus clientes saberão que é pirata pelo peso do relógio e comprarão só uma vez de você. Mais uma vez, venda o valor da qualidade de marca desconhecida ao invés de vender pirata de qualidade ruim. E o meio aqui é comerciante de artigos de relojoaria independente. O lance do pirata vale também pra camisa, tênis e outras coisas também, viu? Cada vez mais as pessoas estão preferindo pagar pra ter uma coisa por bastante tempo do que apenas uma marca estampada num produto falso ruim. Loja de artigos de utilidade. Esse aqui é um tipo de negócio que várias pessoas chegam lá na nossa live perguntando sobre a viabilidade dele em cidades pequenas. Os bons e velhos produtos de cartela, isqueiro, cortador de unha e etc. Vejo com muito bons olhos esse tipo de mercado. Já que parece que aos poucos fica cada vez mais difícil encontrar alguns tipos de produto no mercado. Tem coisa que você só acha em lojinha de bairro. E por isso que eu acredito que esse tipo de venda tenha uma boa saída pra quem quer fazer uma renda extra. E a loja não precisa ser física. Pode ser uma loja digital, nas redes sociais mesmo. Além de produto de cartela, você pode vender também artigos de utilidade doméstica em geral. No vídeo anterior eu até falei de loja de artigos pra casa e cozinha. Mas nesse caso a gente pode chamar de quinquilharia mesmo. E até cabe um meio pra isso, que é comerciante de miudezas e quinquilharias independente. Fique atento a como você vai fazer a logística de entrega. Imagine entregar um cortador de unha em outra cidade. Enviado. Então cuide de vender num raio em torno de você que compense. Tem muitos outros negócios que ninguém fala sobre eles e eu gostaria de trazer aqui no canal. Mas só consigo fazer isso se esse vídeo tiver bastante view, curtida. Se não, eu sou obrigado a listar apenas coisas que todo mundo fala. Então deixa o seu like pra ajudar a chegar mais longe. Compartilha nas redes sociais. E se você não é inscrito, tenho certeza que vale a pena se inscrever pra ver essas listas que vão sair. E olha só, segunda-feira tem live pra falar de ideias de negócio pra cidade pequena. Já programa o despertador do seu celular pras 20 horas de Brasília. E a gente se vê na segunda. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri